Uma história verdadeira A polícia aprisionou Um pobre pai de família Que confessar recusou Esta pobre criatura Chorava e fazia juras Mas embaixo de tortura O crime ele confessou Na hora do julgamento Um rapaz esclareceu Vim por ter dó desse homem Que a polícia prendeu Fiquei ciente da notícia E muito me comoveu Não quero ver quem não deve Sofrendo como sofreu Vou fazer aqui presente Um relato comovente Solte logo este inocente O criminoso sou eu O júri foi revogado Com aquela confissão O novo réu foi julgado E trancado na prisão Aquele crime chocante Revoltou a povoação Foi um momento agitado Na hora da votação Com tanta gente acusando E o retrato confirmando A pena de quinze anos Foi branda a condenação No outro dia bem cedo A cidade se alarmou A cela estava vazia Dentro dela só ficou O vestuário do preso E a carta que ele deixou Eu vim amando do céu A este mundo ruim Pra livrar um pobre homem De um sofrimento sem fim Já cumpri essa missão Que Deus enviou a mim Sentei em banco de réu Porque o pai quis assim Sou um anjo obediente A ordem do nipotente Libertar esse inocente Foi para isso que eu vim Na carta também dizia Digníssimo presidente É dever de um estadista Ensinar a sua gente A não fazer crueldade Como essa do presente Pra ouvir ter falsa verdade Castiga-o severamente Pra quem fez esses carcel Eu trago um recado do céu É melhor soltar um réu Do que prender inocente A vida que levo já não tem sentido Porque não conheço a felicidade E você também Ao lado de outro Talvez nunca teve amor de verdade Sinto por você Um amor imenso E você por mim Só tens amizade Você não entende Que eu te procuro Para amenizar A minha saudade Eu busco em você A fonte da vida No seu gesto simples De amor e bondade Eu queria ter você Em meus braços Nem que fosse apenas Por piedade Você vive presa Nas garras do amor Em seu coração Não existe maldade Com quem você vive Nunca foi feliz Mas você mantém A fidelidade Eu vivo sonhando Em ter você comigo Porém me conformo Com sua amizade Eu boto pra fora Toda essa tristeza Se este sonho um dia For realidade Por piedade Eu busco em você A fonte da vida No seu gesto simples De amor e bondade Eu queria ter você Em meus braços Nem que fosse apenas Por piedade Onde está meu pensamento Eu queria estar agora Lá na casinha Na serra Onde a moreninha mora Quando a paixão É demais Não tem machão Que não chora Moreninha encantadora Olhos verdes Cor da flora Perfume da flor Do campo Lábios roxos Cor de amora A sua pele Bronzeada É beleza Que não descora Coração de lacerado Sofre tanto e não melhora Batendo dentro do peito Querendo sair pra fora Com tantas crises de amor A cada minuto piora Pra roubar os teus carinhos Pra roubar os teus carinhos Não tem dia e não tem hora Meu cavalo Meu cavalo marchador Sobe a serra Sem espora Saio na boca da noite Volto no romper da aurora Volto no romper da aurora Pelo amor da moreninha Pelo amor da moreninha Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem fornece Quem foi no passado É fascinante a lua brilhante e os matagais. De rosto cansado e já doentio, espanta o vazio fazendo fumaça. Pitando o cachimbo com a boca de limbo, tomando a seguir alcatrão com cachaça. De escola de samba nem sabe o que é bamba, não vê futebol e nem carnaval. Até pro governo não tem mais valia e sem serventia é um problema social. Olhar marejante, já quase sem brilho, recorda os filhos em sua jornada. Tristão e saudoso, esperançoso, que um dia eles voltem à velha morada. É esse o retrato do bom brasileiro, o grande roceiro de mãos calejadas. Que após tanta luta perdeu a disputa, só espera a morte que é o fim da estrada. Eu deitei na minha cama, mas o sono não chegou. Passei horas acordado, lembrando de um grande amor. Recordando seus carinhos, a saudade me apertou. Ali eu chorei por ela, porque a saudade dela, franqueza me machucou. Ela foi na minha vida, a mais doce criatura, a mulher mais sensual. Eu pra ela não fui nada, não passei de uma aventura. Hoje sinto na verdade, o gosto desta saudade. E o sabor da desventura. Ainda sinto nos lábios, o sabor dos lábios seus. Do beijo da despedida, na hora do seu adeus. E depois ela partiu, levando o sonho meu. Sem ela na minha vida, sou igual folha caída. Do galho onde nasceu. Pelos caminhos do amor, a sorte é Deus quem dá. Ela não nasceu pra mim, eu nasci pra lhe amar. Porém agradeço a Deus, por ter o dom de cantar. Cantando disfarçador, e a falta desse amor. Que não veio pra ficar. Cantei minhas mágoas tangendo a viola, e o vento ruidoso consigo levou. Peço para o vento que em sua jornada, passe onde vive a mulher amada. Que está tão distante de onde eu estou. Deitada em seu leito, janelas abertas, ouvirás ao longe o vento gemer. Se uma doce brisa seu quarto invade. Tenha a certeza, é minha saudade, que através do vento vai beijar você. Nas ondas do vento lancei minhas queixas, Pra as dores que sinto curtir sem chorar. Pois vivo sonhando sem estar dormindo, ao ver seu retrato num quadro sorrindo. Em cruel contraste com o meu penal. Deitada em seu leito, Deitada em seu leito, janelas abertas, ouvirás ao longe o vento gemer. Se uma doce brisa seu quarto invade. Tenha a certeza, é minha saudade, que através do vento vai beijar você. Se você quer. 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 Passe o tempo que passar. Jesus Cristo vai voltar e trazer a salvação E virá principalmente para salvar novamente o mundo da perdição Com Jesus aqui na terra não vai existir mais guerra Nem o pranto e nem a dor A fome vai acabar, tudo vai se transformar em paz e muito amor Jesus é a nossa esperança Temos que ter confiança com muita fidelidade Pedimos a sua volta De que forma não importa para o bem da humanidade A fé é uma coisa tremenda Mas está virando lenta Poucos que amam Jesus Pouco rebelde ateu Não viu como ele sofreu Carregando aquela cruz Nesta crise que passamos De união precisamos Vamos nos unir com fé A paz irá retornar Quando na terra voltar O homem de Nazaré Guerra, fome e doença Na terra marca a presença Mas tudo vai acabar Volte na terra Jesus Se for carregar a cruz Eu carrego em seu lugar Quando criança morava na roça Casa de barro Casa de barro na beira da estrada Cama de vara com quatro forquinhas Cochão de palha toda desfiada Lampião a gás e a lamparina Naquele tempo era florescente Era difícil só que mesmo assim A felicidade morava com a gente Fogão de lenha e ferro de brasa Água de poça e sario de madeira Foi-se machado abrindo picada Carro de boi descendo a ladeira Maria fumaça pitava na curva E o mojolinho batendo em frequência Na capelinha do vilarejo O povo unido marcava a presença Corjeio das aves nas madrugadas Galo cantava no romper da aurora Chegava o trolinho com a professora A gente aprendia lição na escola A velha enxada lavrando a terra O burro valente puxando a carroça Baile de baraca e festa junina Lazer preferido do povo da roça As borboletas beijando as flores Sobre as cantinas e os pantanais A gente levava uma vida saudável Tempo gostoso que não volta mais Se o tempo pudesse voltar ao passado Tornando real minha imaginação Eu queria ser criança de novo E possivelmente morar no sertão Eu não sei o que vai ser Do Brasil e a sua gente O povo está cabisbaixo Ninguém mais vive contente A droga está destruindo A juventude inocente A inveja e o egoísmo Destruindo o cristianismo É um conflito permanente Se o menor vai pro trabalho O ministério protesta Então viga pelas ruas Aprendendo o que não presta Boa escola é só pra rico Eu quero ver quem contesta Depois que a vida entorta O caminho não tem volta Nem a cadeia conserta Eu também já fui criança E já fui adolescente Trabalhava e estudava Era feliz e contente Já vi setenta janeiros Passando em minha frente Sem férias pra descansar Trabalhando sem parar Estou firme no batente Não posso me conformar Com tanta corrupção Tanta gente desonesta No comando da nação CPI já virou festa E ninguém vai pra prisão É da manhã a ganância É máfia das ambulâncias Mensalinho e mensalão Onde estão os governantes Que não mudam o perfil De um povo que sofre tanto Mesmo assim é varonil Candidatos desonestos Mentindo a sangue frio Pelo poder e o dinheiro Esquecem dos brasileiros Que se dane o Brasil Que se dane o Brasil Porém eu não compreendo essa sua decisão De acabar com o nosso amor, que há tempos virou paixão Você sabe muito bem a minha boa intenção Não deve brincar assim com meu pobre coração Não é a primeira vez que age assim comigo Depois volta arrependida, de novo eu lhe dou guarida E também meu ombro amigo Não cruze mais meu caminho, é o apelo que eu te faço Nunca mais terás a chance, de voltar para os meus braços Um amor que foi tão grande, você fez em estilhaços Eu não vou mais me abaixar, para juntar os pedaços Nem que eu sofra para sempre, essa dor que me consome Por mais que você insista, não vai fazer que eu desista Do meu orgulho de homem Não vou ceder aos encantos, do seu corpo escultural Sei que é tudo fantasia, o seu jeito angelical Os seus carinhos fingidos, tem me feito muito mal O melhor para nós dois, é por um ponto final Quando a solidão chegar, lhe causando a mesma dor Eu não te perdoarei, e jamais aceitarei Resíduos do seu amor Reconheço que errei, mas nem por isso Mereço sofrer tanto Tenho o coração em brasa, o peito em chamas E os olhos em pranto Onde está o amor profundo, a paixão maior do mundo Que você jurou Se uma simples intriga, uma pequena briga Você não perdoou Isso não é amor Isso não é paixão Causas de minha vida Só desilusão Um amor verdadeiro Não termina assim Uma pequena briga Não pode pôr o fim Passa noites de amargura E às vezes choro A dor da falsidade Quando a madrugada chega Me encontro Remoendo a saudade Perguntando a mim mesmo O que aconteceu Sua paixão Sua paixão foi passageira Me amou de brincadeira E já me esqueceu Isso não é amor Isso não é paixão Isso não é paixão Causaste em minha vida Só desilusão Um amor verdadeiro Não termina assim Uma pequena briga Não pode pôr o fim Eu ainda era criança Quando meu pai faleceu Ainda na minha infância Ainda na minha infância Minha mãe também morreu Fiquei sozinho Fiquei sozinho Fiquei sozinho no mundo O mundo só me bateu Sem experiência na vida Um amor me apareceu E com ela eu me casei E todo amor que lhe dei Ela não correspondeu A quem dei meu coração Por outro me disse adeus Foi mais um golpe do rito Que esse peito recebeu Ela deixou nosso filho Sobre os cuidados meus Fiz papel de pai e mãe Como manda a lei de Deus Pra não lhe faltar o pão Eu sofria igual um cão Mas tudo se resolveu Passando dificuldade Quando meu filho cresceu Muitas vezes sem comer Eu passava os dias meus Mesmo assim lhe dei estudo Prevendo o futuro seu Ele era a esperança Que para mim renasceu E... Vivendo na pobreza Mas meu filho era a riqueza Que a vida ainda me deu Ainda na adolescência Meus conselhos se esqueceu Um malvado traficante Meu filho se envolveu Dominado pelas drogas A sua vida perdeu O conselho do seu pai O conselho do seu pai Pra ele nada valeu Perdi meu filho querido Foi o golpe mais doído Que meu coração sofreu Já sem forças pra lutar Por tudo que aconteceu Acabou minha alegria Minha esperança morreu Só tenho negras lembranças Dentro desse peito meu Hoje sou um homem triste Que a sua fé não perdeu Um dia Jesus me chama E assim termina meu drama Que o destino escreveu Embora eu conheça seu negro passado Nem por um minuto deixei Nem por um minuto deixei de te amar De nada adianta me ausentar de ti Se em pensamento eu vou lhe procurar Onde quer que eu ande Veja a sua imagem O seu corpo lindo a me provocar Perco o controle dos meus sentimentos Louco de amor no mesmo momento Corro em seus braços Vou me atirar Pouco me importa tantos comentários Que gente maldosa fazem todo dia Dizem que é vulgar Mesquinha e leviana Nada vai mudar Pois eu já sabia Assim te conheci E assim te quero Mesmo que as más línguas fazem zombaria Tu és minha lua clara e brilhante És minha estrela És minha estrela A mais cintilante Tu és o meu mundo És minha poesia Todos seus defeitos O meu grande amor Transforma em qualidade As suas mentiras se tornam verdade Um amor tão lindo Não pode ter fim És meu equilíbrio Meu ponto de apoio Minha fortaleza Tu és meu tesouro És minha riqueza Te quero pra sempre Pertinho de mim Todos seus defeitos O meu grande amor O meu grande amor Transforma em qualidade As suas mentiras se tornam verdade Um amor tão lindo Um amor tão lindo Não pode ter fim És meu equilíbrio Meu ponto de apoio Minha fortaleza Tu és meu tesouro És minha riqueza Te quero pra sempre Pertinho de mim Minha vida é um drama Com tantos atos mesquinhos Pelos caminhos da vida Vou caminhando sozinho Mesmo assim nunca faltei Com amor e o carinho No lindo jardim do amor Às vezes choro de dor Tentando colher uma flor Num galho cheio de espinho Por amar-te mais na vida Só tive desilusão Acreditei no amor E fei meu coração Quem amei não deu valor Na minha grande paixão Quem amei perdidamente De mim hoje vive ausente Comigo se faz presente Só tristeza e solidão Sobre pedras e espinhos Sobre pedras e espinhos Muitas vezes caminhei Pra não manchar o meu nome Até fome já passei Consegui me levantar Dos tombos que já levei Por mais que eu tenha sofrido Nunca me dei por vencido E o golpe mais dolorido Foi perder quem tanto amei Distante de quem eu amo É triste a minha jornada Com ela no pensamento Com ela no pensamento Vou seguindo minha estrada Nunca pude ser feliz Nunca pude ser feliz Longe da mulher amada Minha sorte eu vou cumprindo Nem sei pra onde vou indo Sem ela eu vou seguindo Buscando o rumo do nada Nunca pude ser feliz Nunca pude ser feliz Nunca pude ser feliz Caminhando pelo rumo do nada Buscando a felicidade Eu só carrego saudade De amores que conheci São amores de momentos Que cruzaram meu caminho É como viver sozinho Não faz a gente feliz Felicidade Felicidade É feita de amor sincero É esse o amor que eu quero É como Deus ensinou Felicidade É viver cada segundo Deixando o resto do mundo E ter somente um amor Os amores que eu tiro São fases da minha vida Que a minha alma sofrida Sorriu e depois chorou Não amo luxo e riqueza E nem amo a vaidade Eu amo a simplicidade Do amor que Deus ensinou Felicidade É feita de amor sincero É esse o amor que eu quero É como Deus ensinou Felicidade É viver cada segundo Deixando o resto do mundo E ter somente um amor Os amores que eu tiro São fases da minha vida Que a minha alma sofrida Que a minha alma sofrida Sorriu e depois chorou Não amo luxo e riqueza E nem amo a vaidade Eu amo a simplicidade Do amor que Deus ensinou Felicidade Felicidade É feita de amor sincero É esse o amor que eu quero É como Deus ensinou Felicidade É viver cada segundo Deixando o resto do mundo E ter somente um amor 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 O progresso infelizmente Derrubou a tradição Velha estrada Velha estrada Boiadeira Ficou na recordação Foi morrendo lentamente Nas garras da evolução Hoje Hoje o transporte de gado É feito de caminhão Hoje só resta lembrança Na minha imaginação A malvada da saudade Me machuca o coração Companhei a inseparável Companhei a inseparável Nas horas de solidão Chegou fazendo morada No peito desse peão Vou deixando por lembrança Pra futura geração O arreio O arreio e o laço O berrante e o gibão Relembrando a velha estrada Fui fazendo a descrição Retratei o meu passado Na letra desta canção Nasci no sertão Me criei na roça Me criei na roça Uma simples palhoça É minha morada Nunca tive escola Aqui onde estou O meu professor O meu professor Foi o cabo da enxada Diploma que eu tenho São calo nas mãos E lavrando o chão E lavrando o chão Passa o dia inteiro Nesta lida bruta Nesta lida bruta Não tenho futuro Mesmo assim Me orgulho de ser Um roceiro Aqui onde eu moro Eu não tenho vizinho Só os passarinhos Me faz companhia Quando eles cantam Lá no arvoreto Me despertam bem cedo Pro meu dia a dia Eu pego a enxada E vou pro pé do eito Muito satisfeito Em busca do pão Não tenho conforto Aqui onde eu moro Eu adoro Mesmo assim Mesmo assim adoro Esse meu sertão Meu carro de luxo São as minhas pernas A vida moderna Que não chegou Minha televisão São lindas paisagens, com belas imagens que o pai criou Minha água encarnada vem lá da biquinha Sem cloro e branquinha é igual um cristal Minha florescente é um lampião Minha alimentação é bem natural Meu pedaço de chão é meu paraíso Do que eu preciso não me falta nada Arroz e feijão e outros alimentos Todo meu sustento eu ganho na enxada Nunca dei problema para o meu país Sou muito feliz aqui no sertão A minha saúde é minha riqueza A mãe natureza é minha paixão Aqui onde mora eu me sinto seguro Respiro o ar puro sem poluição Aqui não se fala no tal egoísmo Nem vandalismo e nem corrupção Aqui é que mora a sinceridade E o pai da verdade também mora aqui Pertinho de Deus vivo sossegado No recanto abençoado aonde eu nasci Eu tenho na minha sala Na parede pendurado Um velho pai de esporas Pelo tempo aposentado Não é um simples enfeite Que minha sala decora Mas muito me representa Foi a minha ferramenta Esse velho pai de esporas Esse velho pai de esporas É relíquia do passado Do tempo que fui peão Destemido e afamado Na cidade de Barretos Na grande festa do peão Usando essas esporas Tive momentos de glória Quatro vezes foi campeão Agora tenho saudade Dos bons tempos de outrora Até o putro terremoto Fiz parar nessas esporas Até de cara pra trás Já montei e fui campeão A plateia delirava Com a mão eu assinava Num gesto de saudação Deixei dessa profissão Mas me sinto realizado Com o fruto dessa lida Tenho meus filhos formados Hoje em dia são doutores Com seus diploma nas mãos Mas não deve se esquecer E ter orgulho em dizer Que seu pai foi um peão Eu peguei nessa viola Pra falar do meu Brasil Contemplando a natureza E o lindo céu de anil Quis falar sobre as belezas Minha inspiração sumiu Ao ver tanta violência Com maldade e desavença Só não perdi minha crença Mas senti um arrepio Violência no Brasil Cada dia aumenta mais Que será desse país Do jeito que a coisa vai Estão sempre em confronto Banidos e policiais Com a tal bala perdida Já tiraram tantas vidas E num beco sem saída Nosso povo pede paz Aos senhores governantes Aos senhores governantes Escutem que eu vou dizer Essa lei tem que mudar É só vocês que não vê O povo pede justiça Já cansado de sofrer Quanta mãe que ainda chora Um filho que foi embora No país que a gente adora Tá difícil de viver Tão roubando e tão matando E sequestrando por dinheiro Quantas vidas inocentes Sofreram no cativeiro Uma mãe sendo assaltada Gritava em desespero Vendo seu filho agastado Pelo cinto enroscado Com o fato registrado Chocou o Brasil inteiro Aqui vai meu sentimento A essa mãe infeliz Que vai levar para sempre Em seu peito a cicatriz E ao senhor presidente Ouça o que esse verso diz Pedindo a vossa excelência Que tome uma providência Porque se não há violência Vai dominar o país Nasci me criei na roça E pra cidade me mudei Levava muita esperança Quando meu sertão deixei Morar na cidade grande Era tudo o que eu sonhei Pensando em viver melhor Veja quanto eu me enganei A minha felicidade A minha felicidade A paz e a tranquilidade Lá na roça eu deixei Aqui na cidade grande Eu só encontrei espinhos No meio de tanta gente Eu me vejo tão sozinho Aqui não tenho amigo Nem conheço os meus vizinhos E ninguém me cumprimenta Ao cruzar o meu caminho Com tudo que há que tem Eu me sinto um João Ninguém Bem longe do meu ranchinho Nessa vida agitada Só tive decepção Vivendo na correria E respirando poluição Vendo tanta violência Que não tem explicação Assalto, crime, sequestro É show na televisão Acabou o meu sossego Viver aqui me dá medo Vou voltar pro meu sertão Eu quero voltar pra roça Onde me sinto à vontade Respirar o ar mais puro E viver na liberdade Vou morar no meu ranchinho E ter mais tranquilidade Porque lugar de caboclo Não é morar na cidade Aqui só levo desgosto Muita tristeza no rosto Nem um pouco de saudade Amanhã por essas horas Eu estarei de partida Quero abraçar novamente A minha gente querida Aqui se ganha dinheiro Mas mais vale a minha vida Não quero virar notícia Por uma bala perdida Saudade no peito expande Adeus, ó cidade grande Estou dando a despedida